. Acho que foi você, PH... Ahn... NB. Ah, no NB. Boa. Bora, 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 foca no bagulinho. Porque ela puxou o desert. Tô puxando, não. Tô puxando o desert, não. Tô puxando o desert, não. Tô puxando o desert, não. É com quem? Se alguém puder telar... Caralho, começou o... Tô telando, eu tô vendo, já. Começou o virinho bobo, ele começou. Tô vendo o subzero, subzero. eu não tô em live não, eu tô em live botado, escuta eu desci é que tem esse sub zero, poxa mano, morri viado caralho, cara foi daqui caralho, ó é o Luka, pô tem um, acho eu entendi um agora, subiu um agora Caip, não em mim aqui deu bem, tô subindo, vou subir deu bem um marcado, Caip de baixo tem um, 91, 91 marcado tem outro vai jogar direito ai, salvou nem aqui acho que os dois tá de ump, mano tem ump, socorro tá de ump, cuidado, sauda que pinadinha, velho que maluco, que geral tá ligado tropa do das mulher só tem mulher, que safado boa, Luka, é isso dá uma upeia, Luka pô, pô, dá-lhe um putado umpeio tá morrendo não saiu, viado não saiu ainda trapa a bala, pô dropei não saiu direita, direita, 3 direita, 3 direita 3 direita, 3 direita deu bem, deu bem o do meio passou um casa de madeira tem umแ olha caralho, fiquei sem capa jogou duas, vai jogar dois ai tem o capitão tem o mais recuado jogando, o recuado tá jogando Marquei outro. É esse daí mesmo. Que marcou. É um caso ainda. Toaleta. Nex, bateu de frente. Tô sem gelo pra encostar. Abate triplo! Tropa do das mulher. Só que não é mulher que capa. Raiz o peito. A música é maneiro. Doutridade. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode. Pode, pode. 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 Ai! Qualquer, qualquer cantor... Ai! Tentei um! Tentei um ali, velho. Tô monstado. Vai, joga no direito. Aqui, 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 Luca. Dois capa, dá um tiro. Ruxa, pode. Pega, pega, pega. Radila, radila. Vem! Ai, já, porra! Tá com pena? Matei, matei, matei. Ajuda o Nex já. Matou aqui no Nex. Vai de fogão pro outro aí. Obrigado. Vai com o Nex. Mestre direita, Mestre direita, Mestre direita, Mestre direita, Mestre direita, Luca! Comigo, tô arriesgado. Pnei. Comigo, comigo! Caralho! Golei, golei, golei. Golei esse 2v1. Deu pego. Tira, 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 tira! Pnei, velho. Salvei Nex ainda. Eu caí de novo. Comigo, comigo. Tá marcado ele, só tem ele. Ah, um tiro. Boa! De dupla. Tem que ver o correio, cara. Tem que ver o correio dos caras de um tempo. Pão segura aí. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, a mira tá passando, rapaziada, por causa que eu tô em live, mano. Quando eu tô em live, tipo, a C se muda, tá ligado? Porque o FPS cai. Tipo, ó, fica caindo FPS, fica dropando FPS 80, tá ligado? Então, quando o FPS dropa, a mira passa da cabeça, você pega a visão? Aí eu vou comprar outro PC, vou ficar com dois PC, um PC pra live e um PC pra jogar. Que pena, amor. Onde é você que está sofrendo, amor? Tá cantando, tui? Na esquerda? Na caixa não vem aí, mano. Não vem muito. Luka, Luka, Luka. Luka. Na esquerda aqui dá um tiro. Não, dá pra tudo. Ah, não sei o que fazer, não. DT1 cair. Mata esse Janis. Mata esse Janis. Levantando aqui, levantando aqui, levantando aqui. Mata duplo. Levantando, eu já vim pegando, eu já vim pegando. Ninguém mandou cair. Trolei, trolei, desculpa. Cai, ficou fudido. 10 de vidro, matei ele ainda. Caralho. Vou puxar 12, uma 12 só, tá? Puxa ele. Olha isso, FPS ganho. 73, 78, 78. Eu que não te quero. Jogo fora. Outro jogo fora. Ai, que nem saiu na base, cara. Ele até querendo me matar. Caralho, grudou. Outro avançou em mim. Faz gel em mim, faz gel em mim aqui. Primeiro abate. Cadê arruxar, pô. Vira arruxar, avançado. Tem dois, tem dois, tem dois. Vai arruxar dois. Vai arruxar dois. Quando eu venho, outra piada. Aja, aja, aja. Aja, aja, aja. Aja, 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 aja. Boa porra, igual a Lu, igual a Lu. Tem um couture. Vai, mais, vai ali. Não. Tem capa, Nex. Ai, tá de maluco. Tem outro. Tu vai ajudar, se não vai dar uma merda. Ele é puro. Não, piada. Cara, falei. Tem outro. Olha a merda. O que que é esse é muito bom? Quem é essa mulherzinha ruim?! Quem é essa mulherzinha ruim, velho? Que que é? Que saudade, velho? Que que é, velho? Que moleque de rua, velho? O Grinning sempre manda bandeira, não, né? Sempre manda aqui. Tudo bem, velho? Tem um tics TV da TG, velho? Ele faz uma calopsita, velho. Fácil. Ele é o pior, velho, do que tá tendo, velho. E aí Ah, tá, tá, tá Ó o Fallin Fallin, Fallin Fallin tá volto Dois meio Um na caixa principal e um esquerda aqui Pus! Esse aí, meu? Esse aí, meu? Dois esquerda Ih, fudeu! O cara meteu a estratégia, tá? Oxe, tô meio da roginho, tô meio da roginho Ah, o cara fez um giro Da esquerda aqui, pô Eu vou, eu vou, eu vou Tem coxa, só a bica tem uma coxa Ah, mano, mas é meio... Primeiro, o cara fez um giro, pô O Dionis E abriu em mim Fica caindo Fica caindo Tá tomando com o chat Cara, já me não estressa ver o chat Que eu já pego vocês todos na pôr base, velho Sabe que eu sou boxeador profissional Fica caindo Ah... O pai é louco, pai, sabe? Tu sabe, velho O pai é louco, velho Faz uma, tudo bem Ah... Sabia... Um esquerdo, feijão... Tem um, tem um, tem um marcado, porra Caralho, avança, filha das putas Tem um aí, tem um aí, Nex Tem uma miadinha? Vamo... Pula nele pela direita Tô muito miado, Nex Tô muito miado Tô muito miado Bate Cabe 90, cabe 90, cabe 90 Cabe 90 nele Caraca, bugou Ah, bugou, mano Abate, bugou Oxi Caralho, nós entregamos aqui muito agora, velho Vai salvar, vai salvar, vai salvar a esquerda Vai salvar a esquerda, vai salvar a esquerda Vai salvar embaixo Vai abrir, vai me matar Vixe, eu Não salvou, não salvou Tem um em cima ainda Aí, veio Puxa nele, faltou uns dois? Não, só Um só Caralho Eu não to conseguindo jogar Porra, filha das putas Cara, entregamos muito agora Vai tomar no cu O cara de baixo fez a boa, moleque Meu bolador bugou na frente dele Porra, fiz eu, pô, vocês fizeram a ruim Alfa, fiz a boa Alfa, e não joga um V1, ele pum Ai, caralho Pode você ir pra cima, velho Vocês morreram pra dois Caralho Com direita Meio Direita, direita, direita Pode jogar a costa, né Vai ter um Dentro da casa, sai Agora eu fiz a ruim Agora eu fiz a ruim Alfa, ele tá de doze ou não? Não, não Não tô Decapa do outro, né Skip e corta, né Vai querer te matar Vai querer te matar Não tô, não tô O Dianas vai fazer a boa Que desgraça Não consigo jogar Quem caiu Vou salvar mais ninguém Decapeu um tiro Um tiro da força, Dianas Só avança, velho Pega o que tá solo fora, viado Boa, porra Mais um Não, tu não vai Boa Um x1 Rila, só rila Puxou Puxou Foda Isso aí, caralho Porra Vem salvar mais ninguém não, velho Cair perto de mim Vou deixar no chão Vocês quarta rei já, velho Que eu vou salvar alguém e morro Mano, meu peixe tá caindo, velho Aí tipo, eu tô morrendo igual uma batata, mano Por isso que eu jogava foi a melhor coisa, rapaziada FPS não sai de 90 Fica pensando em tecionar uma batata Vionizada É lembra que cê me pediu? Aí, joga esquerda Vou te mandar aí Joga um direito aí, joga um direito aí Ó cara, pessoal, aberto, cara Dois, cabelo Deu um direito Deu um direito Dois cabelo aqui embora O esquerdo então, porra Então vamos lá, porra Comigo, comigo Ah, meu bolador tá bugando, mano Faz um de boa, mano Ah, tomei, mano Porra, aí O meu tá... Vai quebrar o outro Vai quebrar o outro Desde a boa, desde a boa, velho Ui, ui Chegou um costa, chegou um costa Por onde ele fez o chão? Costa, vem a nossa base Puxou no do Meu bolador, olha isso, velho Fiz a boa, mano Boa noite agora, velho Vou ter que fazer ruim Era um 3v2 isso aí Ah, lugar ruim Péssimo Ai, velho, dá tab No finalizou mais skill Caraca, amassou, pai O cara deitou na... Tá vendo que não dá tempo, coach? Não dá, não dá Vamos Ainda mais que eu não podia atirar Caralho, velho, ele me pegou no pixel fudido também, velho Ai, velho, saudade, meu 4x não ouvi Será que é isso pra mim? Será que é isso pra mim? Cica, velho Certeza que é o Dante Vem, vem, vem Não, se for o Dante eu paro, velho Será que é ele? Vai de onde só morre ali? Primeiro abate Ah, se eu passar um Ah, mano, não tem loja difícil Cala Agelo, Agelo, vai Por que que eu não vou pular com dois? Agelo, 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 Agelo Pula os dois na mira Pula os dois na mira, caralho Tomar no cu, porra Caralho Vamos lá na esquerda com o Johnny Acho que eu vou jogar lá no Johnny É o tour, é o tour Ele tá errado no V1, eu ajudei ele Eu ajudei É o V1, tô eu, galho Ajuda aqui, next O tour ganhou lá Toma Aquele arrasta pra cima Pode fazer O furgatório, coach Tem uma paixinha aí? Foi? Tem uma paixinha aí Tem uma paixinha aí Tem uma paixinha aí Eu tô zero Zero money Compra, compra Eu tô zero Como que eu vou comprar? Compra aí, next Já comprei Não consigo Não consigo Tá um símbolozinho de sim aqui, Carmen É Verdade Passou os quatro Os quatro, velho Eu acho É Peraí, será que meu olho bugou? Acho que é os quatro Tô achando, tô achando dois Já vejo dois Vejo dois Vejo dois Vejo dois Vejo três Vejo três Vejo três Quatro, 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 quatro Então já joga um base dele Já bota pra fuder Um voltou, voltou Casa de madeira Voltou outro Fica presente Dois aqui, um Pnei, pnei, pnei Vou morrer, vou morrer Me ajuda, me ajuda Deu bem, deu bem um marcado Um milhão Primeiro abate Tô segurando um aqui, mano Igualei, igualei esse daí Tomei Pega a costa, né Caralho Ele tá meadinho Vem, tu Passou, marquei um outro Ah, migulador Se tu fizer zelo, tu salva Jogo mais Jogo mais Tá meado, tá meado Tá meado Abate duplo Vou colocar pé então Ah, na hora que tu fala Mano, na hora que alguém Duas, doze? Quem tava de doze? Quem tava de doze aí? Quando tu falou, mano, vou morrer, viado Cara, eu tava de doze, mas eu dei tiro, cara Eu dei tiro? Ah, então tá bom Não, dei tiro não Quando cê falou, vou morrer, tu Caralho Eu até arrastei o mouse com mais vontade aqui Pegou logo o pilha O Lucan deu tiro, tá de boa, rapaziada Agora conta pra mim quanto tempo que... Eu tirei com essa porra Pô, não é possível que vai ser 6x6 de novo não, viado Aqui, pô, caralho Mas começou a meter desde zero, ó Ai, morri, agora os cara me marcou, pô Agora me fudiu 31 Putz, 32 Porra, garagem, guizinho, garagem, guizinho Agora vocês fazem a porra Desse em cima deu um jogo Ele tá aí, porra Eu, porra Puxa nele, cara Cheio de ódio, os três, porra Highlight qualquer Highlight qualquer Que porra foi essa, Seth? Vamos lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é possível não, viado Primeiro abate Finaliza, finaliza logo tudo assim No meu pé, no meu pé, no meu pé Tranquil a passagem Não, não Isso aqui é rilano, rilano Ah, o de Oni É o de Oni, pô É o de Oni, pô É a luz 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 É igual a luz É igual a luz Obrigado.